Música Olha, a TV Calcai acompanhando aqui, Adilson, mais essa paralisação dos servidores públicos do município de Calcai. O servidor do ensino médio e fundamental, passeando, passeada pelas ruas, decretado, greve geral, hein? TV Calcai acompanhando tudo, o servidor chegando nesse momento aqui na praça, Coronel Fausto Sala, da Praça da Câmara de Vereadores. Infelizmente, aí, a gente vê aí, a gente vê mais um servidor, o servidor do ensino médio e fundamental, mais um servidor, infelizmente, decreta greve no município de Calcai. É tvcalcaia.com.br e a gente acompanhando mais esse fato lamentável aqui no município de Calcai. Vamos ouvir aí o pessoal do sindicato e servidores públicos. O que deve aos servidores de nível médio e fundamental. Precisamos do plano de carreira, do transporte e da alimentação. Vamos negociar, foi pra isso que esse prefeito foi eleito, foi pra resolver, pra melhorar a vida das pessoas. E não pra se esconder, deixar de receber a comissão, não apresentar uma contraproposta. Nós não aceitamos isso e não vamos admitir nenhuma retaliação a nenhum trabalhador que está aqui, legitimamente, exercendo o seu direito... Nesse momento aí, a Nerina Soares usando aqui o seu direito a reivindicar melhorias. Temos aqui esses trabalhadores que recebem apenas o salário mínimo, pagando transporte e alimentação, não tendo nenhum incentivo à formação, nenhuma valorização... Portanto, muitos servidores aqui, nesse momento, repito, servidor do ensino médio, servidor do ensino médio, abuso de poder, pra exercer a sua função. Então, queremos, acima de tudo, respeito, direitos a esses trabalhadores. A gente encerra por aqui, amanhã, oito horas, na Igreja Redonda. Luiz, dispensando aí, nesse momento, dispensando o servidor do público, repito mais uma vez, lamentável, mais um funcionário público, mais um público em greve em Calcaio. O servidor do ensino médio é fundamental, infelizmente. E por isso que nós estamos nas ruas, porque sem condições de trabalho, sem valorizar a força, não tem como funcionar bem. Lembrando que o funcionário público está de nariz vermelho, hein? Está com nariz de palhaço. Vamos ouvir aqui, novamente, a Enedina. ...de mobilização, até que o plano de carreira seja efetivamente cumprido e garanta direitos. Não queremos qualquer plano, queremos um plano que garanta direitos aos trabalhadores. Muito obrigada. Está aí, dispensando-se novamente aqui, mais a greve, greve geral em Calcaio. Lamentavelmente, Dilson e amigos do tvcalcaia.com.br, lamentavelmente, Dilson Alves e amigos, mais uma entidade aí, digamos assim, em greve aqui no município de Calcaio. Lamentavelmente, Dilson e amigos do tvcalcaio.com.br, lamentavelmente,